E agora, pra sair um pouco, voltar um pouquinho pra terra, que todo mundo ficou lá na lua, né? Eu vou convidar uma pessoa que é uma graça de ser humano, é uma menina que tem uma história linda de vida e hoje ela dá cursos dentro do segmento dela religioso, pra todas as pessoas que ali participam, contribuem muito pra sociedade, ajudam muito as crianças, que é a Kátia. Uma salva de palmas para a professora Kátia. Acabando que a professora Kátia não fala tanto como a Paloma. É brincadeira, eu adoro alguém, né? Eu gosto. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu ia perguntar doutor. Aí você vai me chamar, vou falar doutor. Bom, pra mim é uma grande novidade, né? Tá aqui porque, como a Bárbara falou, eu sou dirigente espiritual de um templo, de um bando espírita cristã. Ministro cursos dentro do meu espaço. E sou cromoterapeuta também. E fundei um projeto social, uma ação social que chama Mensageiros do Amor, que é o meu xodó. A gente atende famílias carentes, mais de 20 famílias, totalizando cento e poucas pessoas, entre crianças, idosos, mulheres, homens também, mas mais mulheres. O que eu vim reparando todo esse tempo é que as mulheres são as guerreiras. Porque são todas casadas. A maioria são casadas, mas os homens não aparecem. São elas que vão com os filhos, são sete, cinco filhos. São uma dando de mamar no peito, a outra segurando. Pra mim, essas são as verdadeiras guerreiras. Sofrem demais porque tem renda de duzentos reais pra sustentar sete filhos. Tem gente até com nove filhos lá. E muito pouco pra poder sustentar. Tanto que uma cesta que a gente fornece por mês, elas falam que se vira pra dar até 20 dias, pelo menos, pra que eles possam se alimentar. Então eu vejo essas mulheres como grandes guerreiras, fortes. Porque fortes, mas reprimidas, não saem, têm medo pela condição social, por ser reprovada em muitos lugares. Mesmo a aparência delas, elas não têm condições. Mas eu vejo, assim, conversando com cada uma delas, porque eu faço questão de estar muito perto delas, eu vejo elas como um pássaro lindo, colorido, mas que caiu numa cova. E dentro daquela cova, fica gritando e acusando as pessoas por que deixaram a cova aberta pra elas caírem. E quando elas veem que, de repente, ninguém tá ouvindo, elas começam a gritar por ajuda, mas ela mesmo não voa pra cima. Então é isso que eu vejo nessas mulheres. Nós atendemos elas com cesta básica, kit higiene. Elas têm atendimento jurídico e assistencial, corte de cabelo, lanche. As crianças, como é o espaço religioso, elas vão pra evangelização infantil. Mas nós não direcionamos para a Umbanda, mas pra Deus. Lá porque atendemos evangélicos, católicos, espíritas. Pra nós, a Umbanda tem muito disso, ela é aberta a todos. Ela não faz discriminação. Então, essa vivência que eu tenho com essas mulheres é o que me faz forte. Porque a mulher, ela tem uma visão humanitária. Que o homem não tem. Ela consegue abraçar e acolher. Eu vejo pelos homens mesmo. Que trabalham lá no meu espaço. É tão diferente. A mulher não, ela acolhe, ela ouve, ela dá um jeito. Ela, não, a gente vai resolver, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. O homem não, ele coloca mesmo na posição de, é a mulher que tem que fazer isso. A gente não. É a mulher que acolhe. É a mulher que gera, né? Então eu vejo muito isso. E falando na minha religião, não só na minha, mas em várias religiões, a mulher, ela ainda não adentrou muito nesse espaço. Não em todas. O budismo, por exemplo, eles não fazem distinção de sexo, mas sim de mentes luminosas. Na Umbanda, a mulher, por pesquisas, mais de 60% são dirigentes de tempos. No cantão Bela e Cefá, elas dominaram, né? Você vai lá em Salvador, uma vez por anos, elas se reúnem pra falar sobre política, poder e tradição religiosa. E homens não se medem, mas nem de longe com aquelas mulheres. Então elas entraram, mas em outras, as mulheres não têm entrada. Por quê? Eu não lembro agora quem que falou sobre a mulher nascer, casar, ter filho. Por quê? Desde os primórdios, a gente nasceu da costela do Adão, pra fazer o Adão feliz. E quem foi a pecadora? A mulher. Então, desde então, a gente vem trazendo isso enraizado dentro de nós, mas que a mulher foi se libertando, libertando, mas ainda tem muito pra se libertar. E as mulheres entrando no fator, na religiosidade, ela entra porque ela tem uma essência espiritual, uma sensibilidade muito maior. justamente por seu ventre, o portal da humanidade. Então, falaram também sobre as mulheres contemporâneas, as deusas, as celtas, as celtas, as nórdicas. Essas, sim, dizem que antes de Cristo, elas eram tudo isso que a gente queria ser hoje, que a gente luta pra ser hoje. E elas eram. Então, a gente traz isso dentro de nós, esse poder, essa energia, essa magia que ela trouxe pra gente, tão linda das ciganas, a dança, o jeito dela olhar e falar, isso a mulher traz, todas nós trazemos. Ela, a essência espiritual falando, enfim, a fibra dela também, colocando aqui. Então, o que me move muito, e que eu busco, é dentro das mulheres mais carentes. A gente tem que tratá-las com trabalhos profissionais, onde elas fazem cursos pra poder buscar uma renda maior e caminhar por elas, sem ter medo do mundo. Por exemplo, a gente deu aula lá de maquiagem. No sentido de quê? Pra que ela põe uma plaquinha lá no barraquinho dela, olha, a gente faz maquiagem, pra ela começar. Porque elas se escondem, essas mulheres se escondem. E a gente só vê essas mulheres na página do Facebook. Aquelas mulheres que estão lá na roça, aquelas outras que estão carregando pedra, aquelas que estão vendendo latinha, que estão pegando latinha, que estão levando carroça. É esse tipo de mulher que eu estou falando. Essas têm fibra, têm força, são guerreiras, mas são pássaros dentro de uma cova. E que a gente, por ter um pouco mais de conhecimento, levar a elas que elas são mulheres, que elas são femininas, que elas são fortes. Porque elas já estão sendo, mas elas mesmas não acreditam nelas. Então, o meu trabalho é ministrando cursos dentro do meu espaço, mas trazer o reequilíbrio moral, a reintegração social e a educação espiritual. É isso que eu proporciono dentro do meu espaço para as mulheres, para todos que entram lá, mas principalmente para as mulheres. E dentro do espaço religioso, vou dizer que muitas mulheres fazem parte, mais do que os homens. Por quê? Porque elas são extremamente dedicadas, fortes e guerreiras. Eu agradeço por estar aqui. É a minha primeira vez fora do meu espaço. A Babi me convidou, falei, ah, meu Deus. E pior que ela não fala nada, né? E eu toda hora perguntando, mas o que é que eu vou falar? Não, vocês vão lá e falam o que você faz. Aí veio aqui, um monte de mulher fala um monte de coisa. Falei, pronto. Eu não me preparei. Passei a minha experiência para vocês. Já faz muitos anos que eu faço isso. É com muita humildade que eu faço, simplicidade. Não tenho nada assim. Para mim é extraordinário isso, mas pode ser que para outras não seja tão extraordinário. Mas para mim é. Porque eu vivencio a magia da mulher, eu ensino elas a serem mulheres de verdade. Guerreiras. E colocar essa força espiritual que todas nós carregamos para a vida. Tá certo? Obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre o nosso portal www.redvamp.com 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 Amém.